Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como adicionar dinheiro na sua conta Bits, é isso mesmo, muita gente perguntando nos comentários do canal como adicionar dinheiro no Bits, eu vou mostrar para vocês. Vocês têm algumas formas, então primeiro vocês vão clicar aqui na opção adicionar dinheiro, pode clicar, e clicando o Bits vai dar aqui três opções para você colocar dinheiro na sua conta. A primeira opção é por boleto, a segunda via transferência bancária e a terceira através de Pix. Eu vou começar mostrando aqui a primeira opção, você pode clicar por boleto, você vai ser redirecionado para essa página aqui, aqui você vai digitar o valor que você quer adicionar sua conta Bits, tá? Vamos supor que eu quero adicionar 150 reais, então vou clicar aqui no 100, vou clicar no 50, pronto, 150 reais, você digita o valor que você quer adicionar na sua conta, observem que não tem tarifa, é grátis, tá? Clica aqui agora, gerar boleto, o boleto vai ser gerado, é bem rapidinho, pronto, boleto gerado com sucesso. Agora simplesmente você realizar o pagamento aí, você pode realizar o pagamento no Bradesco, pode realizar o pagamento através de qualquer banco digital que você tenha a conta, tá? Então aqui como vocês podem ver, o boleto ele será compensado em até três dias úteis após a confirmação do pagamento. Então aqui agora é só você fazer o pagamento utilizando aqui esse código do boleto, tá bom? Se você quiser compartilhar, clica aqui em compartilhar boleto, e aí você pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail, pode mandar, pode salvar no seu celular, fica a seu critério. Então essa é uma das formas de você adicionar dinheiro na sua conta Bits, é gerar o boleto como eu gerei aqui e fazer o pagamento. Eu vou fechar aqui, porque a gente vai para a segunda forma agora, então eu vou clicar aqui em adicionar dinheiro. A segunda forma é você fazer uma transferência bancária, tá? Então se você clicar aqui em via transferência bancária, os dados da sua conta vão ser mostrados, e aí é só você utilizar esses dados para enviar dinheiro, e aí você pode fazer uma transferência de qualquer banco, Caixa, Itaú, Santander, Nubank, qualquer banco, você pode usar esses dados aqui para enviar o valor que você queira. Então essa é a segunda opção, só que no caso da transferência bancária, se for um TED, por exemplo, que você fizer, vai demorar 90 minutos. Tem uma forma mais rápida, eu vou voltar aqui novamente, porque clicando em adicionar dinheiro, na terceira forma você tem um PIX. Então por boleto vai demorar até 3 dias úteis, via transferência bancária pode demorar 90 minutos, um dia, dois dias, esse FODOC, também depender do horário que você fez, e tem um PIX, tá? Que aí é só você usar a sua chave e enviar o valor aqui para a sua conta BITS. Tem vídeo no canal mostrando como você fazer PIX, como você cadastrar a chave PIX aqui na sua conta BITS. Então é isso aí, você escolhe a forma que você quer utilizar para adicionar dinheiro na sua conta. Espero ter ajudado, eu se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintal